A quarta edição do Festival Gastronômico de Onápolis começa nesta sexta-feira e prossegue até o dia 12 de setembro tendo como tema os sabores da terra, que destaca a agricultura familiar. Na abertura oficial do evento, realizada quinta-feira na loja maçônica 5 de novembro, no centro de Onápolis, os chefes Flávio Vasconcelos e Davi Capó participaram do Cozinha Show, que teve como prato uma paedia da terra. Neste ano estarão participando 43 estabelecimentos que deverão apresentar pratos feitos com ingredientes oriundos da agricultura familiar. No total serão 49 pratos concorrendo em cinco categorias, prato principal, comida de boteco, lanche, pizza e sobremesa. O festival acontece nos restaurantes e bares inscritos no evento. A lista de concorrentes e todos os demais detalhes podem ser acessados no Instagram oficial, que é o arroba festival e onápolis. O secretário municipal de desenvolvimento econômico, Arnaldo Viana, lembrou que essa é a primeira edição como evento oficial do município. Ele destacou a importância desse tipo de evento para fortalecer o setor alimentício local e impulsionar a economia de uma forma geral. Gera-se um grande número de empregos temporários para a cidade, gera uma renda muito boa para os participantes, então o faturamento aumenta para eles e isso para nós, para o município, é excelente. Na edição passada, o faturamento médio dos restaurantes participantes foi de 1 milhão e 400 mil reais e a expectativa é que seja superado esse valor em 2023, conforme o gerente regional do SEBRAE, Alex Brito. Então tem toda uma economia que é movimentada nesse período, além de você poder dar mais comodidade para a população, para quem quer degustar, experimentar uma boa gastronomia. Para Christian Fragoso, proprietário de uma churrascaria que vem participando desde a primeira edição, um dos principais benefícios de participar do evento é a aproximação com outros estabelecimentos. Segundo ele, não existe concorrência, mas uma grande parceria entre concorrentes e fornecedores. O proprietário da churrascaria está otimista com relação ao faturamento durante o evento deste ano. Ano passado a gente teve um faturamento de 1 milhão e meio durante o festival e eu acho que esse ano bate os 2 milhões. Para alcançar essa meta, Christian aposta no prato que criou especialmente para esta quarta edição. Então, eu peguei o melhor prato com coisas da terra, com coisas de fornecedor local e tabamista. É o prato que mais sai hoje na churrascaria. O prato que já está disponível no cardápio inclui picanha, linguiça caseira, lombo de porco, aimpim, batatinha e queijo da terra. O quarto festival gastronômico é realizado pela Prefeitura de Onápolis em conjunto com o SEBRAE e apoio da Abrazel e do SENAC. Radar no rastro da notícia.